Alguns hospitais da capital enfrentam o problema da superlotação, apesar do inverno de temperaturas amenas. Os gestores não estabelecem um prazo para a situação se normalizar. No Instituto de Cardiologia, são 41 internações para 17 leitos. Os casos considerados menos graves pela equipe médica são atendidos em cadeiras ou poltronas em uma sala ao lado da emergência. Nós só fazemos o atendimento de pacientes cardiológicos referenciados ou pela SAMU ou de algum outro hospital que nos telefona e faz a indicação do caso que, se nós temos condições de receber, nós vamos receber. Segundo a direção do hospital, as restrições no atendimento devem continuar por tempo indeterminado. No Hospital São Lucas, que fica a cerca de 10 minutos do Instituto de Cardiologia, a situação não é diferente. Quem não consegue um leito para ser atendido, precisa se contentar em receber tratamento médico em cadeiras ou poltronas. Dos atuais 39 pacientes, 13 estão acomodados em leitos do Sistema Único de Saúde. Para manter a rotatividade da emergência, quem fica mais de 24 horas internado é transferido para um leito de retaguarda. É um atendimento realizado por uma equipe clínica, de clínica médica, e é uma enfermaria específica de atendimento, vamos dizer assim, de média de permanência rápida. O paciente tem que ficar no máximo até 10 dias internado e ter a resolução do seu caso. Também seguem com restrição de atendimento o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição. Um incêndio de grande proporção atingiu ontem à noite o centro de Passo Fundo. O fogo começou por volta das 7 da noite no andar superior de um supermercado e se alastrou para outras lojas. A existência de um depósito de bebidas alcoólicas no estabelecimento e os telhados de madeira dos prédios vizinhos facilitaram a propagação das chamas. A região central da cidade foi isolada para facilitar o trabalho dos bombeiros e da perícia. Moradores das Redondezas foram retirados devido à velocidade com que o incêndio se alastrou por causa da fumaça tóxica decorrente da queima de produtos de uma loja de cosméticos. Para combater o fogo foi pedido o reforço de equipes de outros municípios. Cerca de 100 homens passaram a madrugada trabalhando no local, mesmo depois das chamas terem sido controladas. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas. A causa do incêndio ainda não foi descoberta. E o mutirão de limpeza tenta preservar um arroio no bairro Bom Jesus, zona leste da capital. A previsão é de que 700 toneladas de dejetos sejam recolhidas. O poder público vai ampliar programas de educação ambiental na região para evitar a poluição das águas. Dona Denise é uma das moradoras da região que está preocupada com a poluição do arroio. Ela separa o lixo corretamente e incentiva que os vizinhos façam o mesmo. Nunca foi limpo, pelo menos essa parte nunca foi limpa. E agora se limpar a gente vai tentar conscientizar todo mundo. Mas nem toda a população pensa como ela. Mesmo com mutirões de limpeza frequentes, a sujeira no arroio tornou-se um problema crônico. O arroio Mendes Sá, ele sistematicamente é limpo, periodicamente limpo e periodicamente sujo. Esse descarte gera o entupimento das redes, gera problemas de saúde, gera problemas de diversas áreas. A ação deve retirar mais de 700 toneladas de lixo do local e envolve o trabalho de 20 garis. Neste ponto, às margens do arroio Mendes Sá, encontramos todo tipo de dejeto. Plástico, garrafa plástica, colocarem pneus, armários, fogões, sofá, essas coisas. Não jogarem lá, juntarem e trazerem para a frente das casas, que aí nós viemos aqui e recolhemos. Existe uma regularidade na prestação de serviços da coleta de lixo, da limpeza da comunidade. E na medida em que o poder público faz a sua parte, a sociedade deve responder na mesma intensidade. Então, nós estamos prestando serviço e agora estamos entrando com maior vigor com as ações de educação socioambiental para que as comunidades, então, e os moradores que vivem no entorno do arroio Mendes Sá se sensibilizem o suficiente para descartar o seu lixo de maneira adequada, respeitando os dias e horários de coleta no local. Sete candidatos às eleições deste ano tiveram suas candidaturas impugnadas pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Foram analisados 1.055 registros baseados na lei da ficha limpa. Os processos serão agora avaliados pelo TRE, que tem até agosto para publicar a decisão final. A lista dos candidatos impugnados pode ser acessada no site da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado. Diversos processos que passam pela Justiça Federal do Estado podem ser resolvidos através do diálogo. Pensando nisso, foi aberta a primeira vara federal de conciliação. O objetivo é o de agilizar o atendimento de processos. A nova unidade vai ampliar a capacidade de resolução das ações nas áreas civil, administrativa, fiscal e previdenciária. Os casos que se encaixam no perfil de conciliação são chamados para comparecer aos mutirões que devem ser mensais. Se reforça então a cultura da conciliação que já vinha se desenvolvendo aqui na instituição. E esses processos que vêm para a conciliação, eles ganham em celeridade, ou seja, se resolvem mais rápido. Isso favorece muito as pessoas que estão postulando. E eles também, a solução da conciliação atende aos interesses de ambas as partes. É diferente de uma sentença que favorece uma das partes necessariamente, né? Um ganha e outro perde. A conciliação não, se diz que os dois ganham. Nesta semana, ocorre o primeiro mutirão, com 480 audiências marcadas. Este advogado representa a Caixa Econômica Federal na busca de acordos em casos como financiamento habitacional. É um meio de solução dos litígios maravilhoso, tanto para a Caixa, quanto para as partes, os mutuários, né? E também para o judiciário, que acaba aí tendo um mecanismo de finalização rápida dos processos. Além dos casos de financiamento habitacional, também estão sendo resolvidos os pedidos de benefícios previdenciários. Essas são duas das áreas de maior demanda na Justiça Federal de Porto Alegre. Cinco consultórios foram montados para a realização de perícias para os casos de solicitação de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Esse novo sistema aqui é válido, porque em cinco minutos pode-se resolver um processo que poderia durar vários anos com recursos e tudo. Bem mais rápido do que o procedimento normal, né? Coisa que ali, segundo o conciliador, duraria de seis meses a um ano, foi resolvida agora, em cinco minutos, né? Com uma espera bem pequena também, em torno de um mês. E assista no próximo bloco. Zona Sul da capital terá duas linhas de táxi lotação com adaptação para cadeirantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho